e aí beleza parque estadual da serra furada ó a parte de baixo do corvo branco vamos atrás das pirâmides sagradas que fica bem no pé da serra tem um campo lá aí aqui começa a diversão né olha só vamos lá valeu aí a gente tá vindo br101 na entrada em tubarão aí passa tubarão gravatal braço do norte e chegando em grão-pará pegando o chão aqui fica a entrada parque estadual da serra furada mais 13 quilômetros tem o campo em pousada das pirâmides e lá é o nosso destino mais um pouquinho de off aí e vamos lá valeu e aí 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 FIRE! Don't call me daughter, I'm fit too The picture kept will remind me Don't call me daughter, I'm fit too The picture kept will remind me Don't call me daughter, I'm fit too The picture kept will remind me Don't call me daughter, I'm fit too The picture kept will remind me Don't call me Don't call me女 Don't call me daughter, I'm fit too Don't call me wife Don't call me baby Don't call me age Don't call me Don't call me Don't call me Don't call me toda a serra, lá em cima lá a pedra furada, não é a pedra furada de Urubici né esse aqui é outra pedra furada certo olha só que show de bola, mais pra frente ainda, mais uns 5 quilômetros aí tem a pousada e o camping das pirâmicas, lá é o nosso destino mas enquanto isso vamos indo curtindo, olha só dá uma olhada canerezinha firme e forte bora lá e aí 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 dá uma olhada nesse que olha só aqui é entrada do campo e da pousada aspiramos sagradas aí tem uma placa que indicando né os valores também quem quiser vir acampar 40 reais a diária tá só pra visita é 20 tá e tem o chalé também pra quem quiser algo mais confortável além de barraca 100 reais mas olha só aqui é o pé da serra do corvo brancos o corvo branco é lá em cima é isso aí bora lá right into this world all alone e aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Lá em cima é o canto Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Lá em cima é o canto Falei, o dono do camping aqui é seu Kiki Aí vou pegar o contato dele Vou deixar o númerozinho aí pra quem precisar Vale a pena, tá? O lugar é fantástico O camping tem coberto também e tem ao ar livre, onde quiser, onde achar melhor Dá uma olhada nessa vista aí As pirâmides sagradas O camping fica no pé das pirâmides O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed I've been sleeping in my bed I've been sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed I've been sleeping in my bed I don't know where I belong I don't know where I went wrong But I can write a song Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL